Olha só meus amigos e minhas amigas, vamos fazer mais uma alporquia, eu tenho ali, tenho outra aqui que eu fiz, vamos fazer outra, aqui eu estou usando areia de construção e terra, aqui ó, já mexi bem aqui ó, tá no balde aqui molhadinho, molhadinho, então nós vamos fazer aqui a nossa alporquia. Olha, vou usar aqui a alho né, para passar aqui, então eu vou fazer aqui bem rapidinho aqui ó, vou cortar aqui um pedacinho aqui, não faça isso criança em casa, se alguma criança ver, não faça viu, então aqui eu vou descascar aqui rapidamente ó, tirar a casca, raspar bem ó, vou fazer um monte de embudo desse limão aqui ó, tem que raspar bem aqui o anticasca, a seiva, da casca aqui, esquece, porque senão ele se reconstitui. Isso aqui eu fiz um vídeo, não está no canal, é diferente, isso aqui eu não vou deixar, eu molhei depois da terra e vou ficar olhando. Prontinho, raspei bem aqui. Ó, raspei bem aqui a casca ó, vou passar a fita aqui, que agora eu vou fazer tipo uma sacolinha aqui com plástico, vou deixar aberto para depois por a, ó, tem que raspar bem assim entre casca aqui ó, senão a casca se reconstitui viu, ela emenda aqui de novo. Então tem que raspar bem, se emendar aí você perde a sua alporquia, então tem que raspar aqui ó. Daqui a três meses a gente vai ver se enraizou. O limão já está carregando viu, olha aí ó, quanto limão tem aqui ó, bastante ó, ó limãozão aqui ó, ó, muito limão, que é um galho que nasceu aqui ó. Aqui agora ó, vou passar um alhinho ó. Tio, você não vai acreditar que eu achei. Foi? O limão. Achou o que? Você achou o que? Eu achei isso daqui ó. O que? Era. Hã? Achou muito de ovo? Um, dois, três, quatro. Leva lá para a sua tia, leve. Aqui o meu sobrinho desistiu de me ajudar, então eu vou ter que encher sozinho aqui ó. Eu envolvi toda a madeira com terra, aí depois subi um pouco, vim aqui, passei aqui em cima para ele não descer ó. E tá aqui assim ó, o corte tá aqui assim ó, o corte tá aqui assim ó. Aqui minha gente, meu ajudante fugiu. O que é que eu fiz? Eu fiz aqui ó, um saquinho, enchi com terra bastante. Então eu passei aqui na parte de cima e vim aqui por baixo ó, para ele não descer ó. E aqui tá bem lacradinho, então esse aqui, após três meses eu vou abrir para ver como é que tá. Então aqui eu vou lacrar bem com fita, para não entrar ventilação de jeitinho ó. Aqui embaixo também ó, prontinho. Daqui a três meses nós vamos ver como é que tá, tá bom? Um abraço, fui e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.